Música 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 A Laura está andando forte para ficar na batalha. Nossa! Ela que está bem colocada no estadual e vai garantir já a primeira colocação aqui. Olha a Laura passando por aqui também. Ela estava indo bem forte e a ponta foi colocada na mão. Ela está indo para a ira. 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 Ela está indo para a ira.